Esse é o Mandelão das ruinhas, sucesso com a mulherada Aê, tenta copiar, mas copia direito Quem tá no toque é ele mesmo, DJ Will P.S. Um brinde à safadeza, o amor não tá com nada Um brinde à safadeza, o amor não tá com nada Bem que nem atriz pornô, é bola dó na minha vara Bem que nem atriz pornô, é bola dó na minha vara Bem que nem atriz pornô, é bola dó dó Tem que nem atriz pornô, é bola dó na minha vara Bem que nem atriz pornô, é bola dó dó Oi, Alago Zapo e o PS, escolhe o que mais ama Olha aí Tem que respeitar Tenta copiar O que é 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 o O amor não tá com nada, um brinde a safadeza, o amor não tá com nada Bem que nem atriz pornô, eu vou lá dar na minha vara Bem que nem atriz pornô, eu vou lá dar Bem que nem atriz pornô, eu vou lá dar na minha vara Bem que nem atriz pornô, eu vou lá dar Olha lá o topo e o PS, escolhe o que mais ama O Sandi Fica, o Rádio Elimão O Sandi Fica, o Rádio Elimão O Sandi Fica, o Rádio Elimão Ou Sandi Fica, o Rádio Elimão O Sandi Fica, o Rádio Elimão O Quevo, o Quevo, o Quevo O Quevo O Quevo, o Quevo Obrigado.